Música Olá, o pacote anticrime anunciado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, é a primeira medida de importância estratégica do governo Bolsonaro a chegar à Câmara, enviada antes mesmo da chegada da reforma da Previdência. O pacto anticrime tenta dar uma resposta à criminalidade crescente e à sensação de impunidade que atingem o país e que estão entre as razões atribuídas por alguns cientistas políticos para a eleição de Bolsonaro. E é para discutir esse tema que o Câmara Debate recebe os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e o subtenente Gonzaga, do PDT também de Minas. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Deputado Reginaldo, o senhor integrou recentemente a comissão externa que tratou do extermínio da mortalidade e da juventude negra. Com base nisso, como o senhor vê o primeiro ponto desse pacote, primeira vista? Eu vou até citar um liberal, Roberto Campos, economista, tudo isso é economista. Dizia que o Brasil não perde a oportunidade de perder oportunidades. Eu acho que esse projeto, a minha sensação é que nós vamos perder mais a vez a oportunidade de discutir a mudança no sistema de segurança pública, enfrentamento às organizações criminosas. Por quê? Porque ele reforça o modelo falido. O projeto dele busca ampliação da população carcerária. Apesar do ministro falar em combate às organizações criminosas, eu não tive a oportunidade de fazer pergunta, não fui sorteado na comissão da segurança pública. Mas a minha pergunta era o seguinte, quem criou as organizações criminosas? Quem são responsáveis pelo fortalecimento das organizações criminosas? Nós temos vários fatores, mas eu posso dizer um deles. A desigualdade, porque no projeto não tem nada de novo sobre a questão social no país, porque todo mundo sabe os territórios que ocorrem e onde aloca os crimes, os homicídios no Brasil. Não é falta de gnóstico, é falta de política pública. O segundo problema é a nossa política de encarceramento em massa. O Brasil tem 720 mil presos, mais 600 mandados de prisão, que não são cumpridos, impossível inclusive, não tem sistema carcerário. 30% de presos provisórios. Esse modelo de encarçamento em massa, que parte das elites defendem no Brasil, que geralmente 80% tem algum vínculo com as drogas, direta ou indiretamente, ou seja, é outro erro, não mexe na lei, na política sobre drogas, leva a ampliação das populações carcerárias, que reforça o exército que são constituídos dia a dia no sistema prisional brasileiro, que são dominados pelas organizações criminosas. Então, quanto mais presos, em especial os presos provisórios, que são obrigados a se filiar às organizações criminosas, amplia as organizações do Brasil. É lógico que parte tem que ficar encarcerada. Eu sou daqueles que acredito que sim, inclusive em presídios federais, porque o que está falido são os presídios estaduais, a falência das finanças nos estados. Agora, parte não. Parte estão preso porque a nossa lei sobre droga, no artigo 28, eu fiz a comissão especial sobre a lei sobre droga, a 11.343, em especial nesse artigo, deixou muito aberto quem decide quem é o usuário e quem é o traficante. E eu vou dizer, na ampla maioria, a nossa perseguição penal é tão falida, que quando é negro acaba virando traficante, e quando é branco vira usuário. Sem enfrentar essas questões sobre droga, sem repensar um conjunto de políticas sociais, e sem, subtenente Gonzaga, que eu quero cumprimentar, mexer na estrutura da segurança pública. Porque apesar de ele falar de homicídios, que lógico que a vida é um dono de Deus, ninguém tem o direito de tirá-la e temos que combater os homicídios, mas ele propõe ampliar a pena para homicídios, mas o problema é que a elucidação de crimes contra a vida é de 3%. Vai abrir a pena para quem? Se o sistema é todo falido. A minha impressão é que o projeto vai na direção de uma justiça mais patrimonialista, por isso propõe as barganhas, os acordos, o dedo duro, o informante do bem, muito na direção de resolver problemas da crimes patrimoniais e menos crime contra a vida. Então o projeto não vai na direção de um crime contra a vida. E fortalece também uma tese péssima na segurança pública, que na minha opinião está falido, que é a lógica do bang bang, do mata-mata. Nós temos inteligência e não precisamos de uma polícia de confronto. A polícia tem que ser de aproximação e cidadã. Por que matam tantos policiais no Brasil? E por que policiais também matam tanto? Porque bang bang e não é a polícia de aproximação. Para os pobres, que para os ricos fazem selfie e a polícia é cidadã. Para os pobres, bang bang. Deputado Simplante Gonzaga. Olha, eu tendo a concordar com o Reginaldo, no sentido de que o projeto não resolve todos os problemas. Mas eu acho que qualquer tentativa de resolver todos os problemas, num único pacote, está fadada ao fracasso mesmo. Então, eu entendo que o projeto tem um mérito de trazer para o centro da discussão na Câmara dos Deputados a questão da violência da criminalidade do Brasil. Eu, por princípio, tendo a aprovar essa proposta. Obviamente, tudo que se propõe aqui há espaço para aperfeiçoamento. Mas nós não podemos ignorar os 60 mil homicídios no Brasil. Nós não podemos ter polícia do confronto. Mas a opção do confronto não é a opção bilateral da polícia. A violência se coloca e coloca o confronto e o Estado diz, ó, alguém tem que ir lá enfrentar. Então, essa é uma questão central. A polícia é uma polícia de confronto ou ela é a única aí para o confronto que a violência colocou? Então, é óbvio que não há dúvidas de que há uma violência que impõe esse confronto e alguém tem que ir lá fazer, e a polícia tem que fazer. Outro aspecto que eu tendo a discordar é de que há uma política de encarceramento. Só cumpre pena em regime fechado no Brasil aqueles cuja pena inicialmente começa com oito anos. de quatro a oito é opcional. O juiz decide. Então, não há que se falar em política de encarceramento se nós temos a prisão obrigatoriamente a partir de oito anos. Então, o certo é que nós estamos numa realidade que é incomum em qualquer lugar do mundo. Nós temos uma violência maior que uma violência de país de guerra. O número de homicídios no Brasil é maior do que a de guerra. Então, eu acho que nós precisamos sim desse pacote para que a gente traga para o centro do debate a discussão da segurança pública com uma política de Estado. Nós já falamos por diversas vezes que não enxergamos até hoje que a questão da segurança pública tenha sido no Brasil uma política de Estado. Sempre foi de governo. Nós estamos transformando uma política de Estado. Agora, é claro que só isso é insuficiente e nós concordamos com a política da polícia de ciclo completo. Ele é protagonista de uma PEC. Eu sou protagonista de outra PEC. que vai dizer o seguinte, olha, enquanto nós não tivermos a capacidade de elucidar crime, qualquer outra legislação será insuficiente. Então, eu pretendo, ainda nesse debate, trazer para a questão central da atuação das polícias a questão do ciclo completo. Agora, eu não vejo como nós resolvermos o problema do encarceramento apenas com a política de desencarceramento. Nós temos um nível de violência e de criminalidade. independentemente de quais fatores políticos, econômicos, que geraram o crime organizado, ele está aí. As facções estão aí, estão muito próximas de ser... Depois da facção, é o... Me esqueci o nome, correto? Não vou lembrar aqui durante o debate ainda. Mas elas estão aí, existem, são reais. Ah, foi para a desigualdade social? Existem pesquisas que demonstraram que, num período de 15 anos em que houve maior distribuição de renda, e que houve aumento de renda em todas as camadas, também houve o crescimento da violência e da criminalidade. Um trabalho feito pelo Luiz Eduardo, Luiz Sapore, Luiz Flávio Sapore. Então, independente dos fatores, há uma realidade concreta. Nós temos um índice de violência extremamente alto e um beneficioso sistema de justiça e de segurança pública. Então, eu entendo que boa parte daquilo que o Moro propõe, na verdade, já há proposta aqui na Câmara também, por exemplo, a barganha. É uma proposta polêmica. Eu tenho um projeto de lei que propõe a barganha no âmbito da 9.099. Eu compreendo que a lei 9.099, ela institucionalizou a impunidade nos crimes de menor potencial ofensivo. E nós não podemos ignorar o poder destruidor dos crimes de menor potencial ofensivo. Ele foi definido assim para desencarcerar, mas não para garantir a impunidade. Então, por exemplo, eu proponho a barganha. Na audiência, que é essa mesma audiência que o Estado oferece a suspensão do processo e oferece as medidas alternativas, que haja, no caso dele assumir o crime dentro do presídio da barganha, que haja a aplicação da pena, a suspensão da pena, com as mesmas medidas alternativas, mas com a suspensão da pena. Porque institucionalizou a impunidade a partir desse modelo nosso da suspensão do processo. Obrigado, deputado Reginaldo. Um dos pontos que mais dividem opiniões, talvez, seja aquele que modifica o entendimento do que é a legítima defesa por parte de agentes policiais. Qual a opinião do senhor sobre esse trecho? Em três momentos, ele reforça a tese de polícia de confronto. Ele faz a legítima defesa, ele faz o abuso com perdão judicial e resistência seguida de morte. Nós apresentamos, o subtenente Gonzaga participou, da CPI de violência contra jovens, negros e pobres, nós apresentamos oito emendas constitucionais e um dezenas de projetos legislativos. Porque, na verdade, a gente quer mexer de maneira estruturada no sistema de segurança pública, a gente entende que está falido. Esse projeto não mexe em nada no sistema de segurança pública. Nada. E eu vou dizer por que que não. Porque o governo Bolsonaro não quer enfrentar os interesses corporativos que estão nessa casa. Esta casa e a bancada de segurança pública, elas se dividem entre a polícia civil e a polícia militar, entre os coronéis e o pracinha, entre os delegados e o investigador. Com todo respeito, não é assim que pensa o subtenente Gonzaga, eu conheço ele, ele enfrenta esse tema, mas é como se visse um pacto da meu de cridade. Não vou mexer nada nos interesses da corporação. Quando nós nos elegemos deputados federais, nós representamos uma corporação, que chama o povo brasileiro. Mas, infelizmente, não é esse espírito de toda a bancada de segurança pública. A sociedade tem partido de culpa, e a mídia também. Porque esse é um tema que as pessoas... Não ficou popular. O rao das políticas públicas no campo da segurança pública não ocorreu como na assistência social, na saúde, na educação, que as pessoas dominaram o tema e participaram efetivamente. Esse tema ficou meio privatizado. Parece que só tem autoridade para discutir isso, juízes, desembargadores, policiais, a turma que é, de uma maneira ou outra, envolvida com o tema de segurança pública. E, nesta maneira, há um defesa corporativo. Se a gente não mudar na estrutura, e mudar na estrutura significa que lado nós vamos tomar. Se nós vamos acabar com esse negócio de duas meias polícias, ineficiente. E, em Minas Gerais, nós estamos vivendo a maior crise fiscal. Tem quase 50 mil homens na polícia militar. Ela não pode fazer o processo de investigação. Tem que ser os poucos lá, os mil e poucos da polícia civil. Esse é o debate central, que se a gente quiser elucidar crimes. Porque a barganha, subtenente Rosano, ela nos Estados Unidos vai ser revogada. Porque ela levou as pessoas mais simples a conversar crimes. Porque, pelo sistema de perseguição penal, elas acharam que seriam condenadas. Condenadas. No Brasil, quem são os presos? São os pobres. Então, essa barganha é um perigo. E, mais no Brasil, se o senhor está correto, ele, feito o acordo, ele continua. Ele não há pagamento na ficha dele criminal, de acordo com o projeto do ministro Moro. Então, assim, olha, sinceramente, nós não podemos perder essa oportunidade. Eu também acho que é uma boa oportunidade. Mas nós temos que enfrentar o debate. E nós temos que mexer de maneira estruturada, nesse programa e nessa proposta apresentada pelo Sérgio Moura. Obrigado, deputado Reginaldo. Na volta do intervalo, eu vou com o senhor, subtenente. Estamos conversando com os deputados Reginaldo Lopes, do PT, e subtenente Gonzaga, do PDT, os dois de Minas Gerais. A Câmara de Debate vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. O Câmara de Debate está de volta. Hoje a gente recebe os deputados de Minas Gerais, Reginaldo Lopes, do PT, e subtenente Gonzaga, do PDT, para discutir o pacote anticrime anunciado pelo Ministério da Justiça. Obrigado, deputado. Estamos de volta. Deputado subtenente Gonzaga, a prisão de segunda instância, ela fica oficializada por esse projeto e passa a ser lei. Sim, mas eu queria voltar ao final da fala do Reginaldo com relação à estratificação. Quem institucionalizou a estratificação para a ação do Estado foi historicamente o Congresso Nacional através da legislação. Não foi a polícia lá na atuação. A polícia cumpre a legislação. Então, essa estratificação que é o preso e o pobre, nós sabemos que é quem fica preso. Mas é uma estratificação feita muito mais nos tribunais do que na ação do enfrentamento. E a questão do enfrentamento... Eu chamo de perseguição penal, né? Nós não podemos, nós não podemos, e não tem como fugir, de ignorar que nós temos territórios dominados pelo crime, que se não for com o uso da força, se não for com uma autorização realmente do Estado, para alguém ir lá e romper essa barreira, o exemplo mais visível são as barreiras, efetivamente, essas barricadas no Rio de Janeiro, mas nós temos em várias outras cidades pequenininhas, no nosso interior de Minas, ah, naquele bairro ali não entra qualquer um, não entra a polícia a qualquer hora. Mas pode usar mais inteligência, mais tecnologia, menos banho e banho. E aí é fundamental a polícia de chique completa que nós defendemos, mas alguém terá que fazer esse papel. E sem um respaldo realmente do Estado para fazer esse enfrentamento, ninguém vai lá. E não tem, em qualquer modelo que nós fizemos, vai ser a polícia ostensiva que vai fazer isso. Hoje a polícia é militar e a polícia do Rio de Janeiro é federal. Então, não vejo como fugir muito disso. Segunda instância, eu já vim aprovando a PEC, eu acho que os termos que foram aprovados no Senado para execução de segunda instância, a PEC está na Câmara, eu acho que ela é fundamental. Nós não podemos ignorar que um dos motivos da impunidade é o Supremo, porque quer chegar lá, todo mundo quer chegar lá e vai chegar lá buscando a prescrição. Então, não tem jeito de nós termos essa base toda na Justiça Estadual, na Justiça Federal, que vem desaguar. Então, é necessário, sim, que nós tenhamos a execução na segunda instância. Agora, isso vai fazer todo mundo mudar. A Justiça de primeira instância terá que se qualificar e muito. Por que ela vai fazer o serviço mal feito, acreditando que o Supremo ou que a segunda instância vai corrigir? Ah, mas na segunda instância não pode fazer provas. Então, a Justiça de primeira instância terá que melhorar muito. Mas é necessário, é fundamental para dar eficácia à Justiça que haja execução em segunda instância. Nós não podemos ficar com um julgamento, uma condenação acontecendo 10, 12 anos depois, por exemplo, no homicídio. É claro que isso é outra realidade, tudo diferente, mas em Portugal é sete meses a média de um homicídio até o julgamento. No Brasil é nove anos, são nove anos. Isso tem a ver com a estrutura de justiça e com essa perspectiva de última instância para resolver. Então, eu sou defensor, não no pacote do Moro, simplesmente, mas na tese. E é uma tese que está na PEC, eu não guardo o número de PEC, mas a PEC foi do Senado, que está na Câmara, já na Comissão Especial. Então, você reconhece que não cabe num projeto de lei infraconstitucional a prisão em segunda instância. Eu entendo que a Constituição tem que pacificar. Isso aqui também é um reconhecimento do ministro Sérgio Moro que a prisão do presidente Lula é ilegal. A Constituição está bem clara e bem objetiva. Eu não quero entrar, por exemplo, nesse debate, porque eu estou aqui para discutir a lei anticrime. Acho que nós não vamos perder essa oportunidade. Soltou de inúmeros projetos. Mas, de fato, o Moro, em vários atos enquanto juiz, ele busca agora, no seu projeto, refazer uma legislação que dê a ele sustentabilidade jurídica do que ele fez. Então, assim, lamentavelmente... A segurança jurídica era a que vinha na PEC. Outra legislação vai continuar a mesma dúvida, porque a dúvida está no trânsito em julgado. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado. Nós temos uma alteração constitucional. Então, eu entendo que é necessário e fundamental para pacificar. A prisão, em segunda instância, tanto para os nossos amigos, como para os nossos inimigos, é ilegal. Deputado, alguma coisa a falar? Não, é isso. Eu acho que tem que tramitar e avançar na PEC para poder pacificar e não ter mais interpretações divergentes. Deputado, Reginaldo Lopes, outro ponto que o projeto traz é prever regime fechado para condenados por crimes contra a administração pública. Qual a sua opinião sobre esse ponto específico? Olha, a maior pena no crime contra a administração pública, na minha opinião, é inegibilidade e perda imediatamente de todo o patrimônio. Então, eu acho que é isso. Mas também não sou contra. Eu acho que nós temos, infelizmente, no Brasil, uma visão muito punitiva. Tudo tem que ser preso e tal. E nós estamos num momento agora em que o sistema jornaval brasileiro explodiu. Então, nós temos que, na verdade, fazer uma política de descarceramento, na minha opinião, sabe? Acho que esta política chegou ao limite. Esta política, ela é muito americana, porque depois querem a privatização dos presídios também. Então, eu acho que nós temos que tomar cuidado. Eu volto a repetir. O mais grave, que eu acho que nós temos que resolver, é lei sobre drogas. Sem resolver, sem pacificar melhor, nós não vamos diminuir a população carcerária no país. A lei, olha para você ver, a lei 11.343, que despenalizou o usuário de droga, ela prendeu mais o usuário de droga. E por que ela prendeu mais o usuário de droga? Eu concordo plenamente com o subterno de Gonzaga. Não é problema com quem está na ponta. É o nosso caminho penal brasileiro. O nosso caminho penal brasileiro deixou na subjetividade essa interpretação de o que é um traficante e o que é o usuário. Eu não estou aqui defendendo não prisão para traficante. Traficante tem que ser preso, tem que ser condenado. Eu estou dizendo que se a gente não conseguir separar, não ter uma política preventiva, não ter uma política de tratamento, hoje 80% da população carcerária é porque teve algum tipo de envolvimento com droga. Não porque eram traficantes. Até porque os grandes traficantes, infelizmente, não estão presos. Sua opinião, então? Eu acho que os crimes contra a administração pública, eles precisam de uma punição mais severa. Exemplar. Certo? Exemplar. Agora, eu entendo que temos que manter um padrão do tamanho da pena. Se a pena é essa que leva para a prisão, deve levar todo mundo e dar eficácia ao cumprimento da pena. Eu acho um risco, porque é igual ao crime de hondo. Na medida que o cidadão condenado não ia preso, então começamos a criar a figura do hediondo. E hoje, o caminho que nós temos para ter uma expectativa de que algum condenado vai ficar preso um pouco mais de tempo, é transformar o crime em hediondo. Nós fugimos do debate, por exemplo, de criar uma outra modulação para a progressão de regime, e aí começa o hediondo lá no 40%. Mas para ele chegar lá, tivemos que começar um processo de tudo quanto há todos os crimes. Não, vamos tornar hediondo. Para quê? Para que haja possibilidade dele ter uma progressão a pena de 40%. Então, acho que não devemos cair nessa tentação, como caímos no processo de hediontização dos crimes, como premissa dele cumprir um tempo maior. Então, acho que a regra, se o encarceramento é a partir de 4 anos, que seja para todos. Se é a partir dos 8, que seja para todos. Mas o debate... Nós temos 30% de presos provisórios. É, mas é um provisório... Então, nem condenação tem. É, mas esse dado, esse dado, não depende nenhuma secretaria de sistema prisional consegue trazer um dado concreto. Primeiro, falta registro. E há um questionamento de que eles são provisórios em determinados crimes e são apenados já em outros. Então, o Bruno, o caso do Bruno lá em Minas Gerais é um caso típico. Está certo? Ele foi solto por conta de... estava na prisão provisória. Esse é outro problema. O grande dado da segurança pública é não ter dados. Não ter dados. Porque aí ninguém fica sabendo a realidade. E aí, eu acho que a gente precisa... Nós apresentamos projetos para unificar esses dados. A gente precisa de somar, porque é o SUSP, né? Acho que nós fizemos alguns passos. Lamentamos que tenha sido extinto o Ministério da Segurança. Se depender de nós, ele volta. Ele é fundamental para nós desenvolvermos a política de segurança pública no Brasil. Acho que o SUSP foi um avanço. O SUSP foi um avanço. Porque nós conseguimos fazer no SUSP o que o... aquele projeto do registro de dados não conseguiu fazer. Está certo? O sistema foi trazido por uma lei em 2012, criando um sistema de registro para todas as polícias, mas tinha umas condicionantes. Os estados tinham autonomia de não fazer. No SUSP, nós conseguimos trazer, como sistema, trazer a obrigatoriedade desse registro. Então, há uma expectativa que, daqui a dois, três anos, tenhamos registros realmente confiáveis. Mas um dos dados que não são confiáveis, porque nem o sistema prisional consegue garantir, é esse dado de que 30%, 40% são de presos provisórios. Ou seja, aqueles que efetivamente não deveriam estar lá. A maioria deles parece que são condenados em um e é provisório em outros. Por isso que não tem um registro muito seguro. Deputado, estamos quase no final do programa. Respostas rápidas, só para a gente ir encerrando. Deputado Reginaldo Lopes, a sua opinião sobre a questão da criminalização do Caixa 2, que já é algo que está em tramitação aqui ainda, que aparece no projeto, e tipificação das facções criminosas? Sou favorável. Agora, as organizações criminosas, depende em que instrumento que nós vamos criminalizá-los. Acho que nós tivemos até uma boa votação aqui na Câmara semana passada, mas é evidente que nós não podemos aceitar que o Estado brasileiro se transforme em Estado policialístico e que tenha polícia de governo. Porque, se não, alguns movimentos sociais serão criminalizados, porque ideologicamente são contra o atual governo. Mas é importante a criminalização, sim, e um marco regulatório mais bem claro para que possam ser penalizados e cumprir as penas devidas. Eu acho que é necessário ignorar a realidade não resolve o problema. E você não tem como dar um tratamento diferenciado na aplicação da lei, nem do sistema prisional, absolutamente nada, se você não estiver definido em lei. Então, é fundamental, sim, classificar as organizações criminosas e é fundamental que a gente consiga criar instrumento para separar o mais perigoso do menos perigoso. Só para, a título de exemplo, nós estamos trabalhando a lei de execução penal. Há uma proposta de tornar, de criar um sistema mais rígido para o cumprimento de pena. E aí, nós estamos fazendo uma distinção entre aquele que compõe uma facção criminosa, uma organização criminosa, e aquele que lidera e que chefia. Se você pegar o PCC hoje, nós temos batizados de pessoas que foram envolvidas de alguma forma e tem aqueles que chefia, que organizam, que comandam, está certo? Então, tem que ter tratamento diferenciado para essas pessoas e identificar esse movimento. E se a lei não fizer, o sistema não tem como trabalhar com isso. Mas é bom lembrar também, que as organizações criminosas dominam os presídios. O Estado brasileiro perdeu o domínio, está comprovado. Teve um episódio em Minas, que foi preso um membro do PCC, e uma noite eles queimaram, sei lá, em 300 cidades, 500 ônibus. Depois teve esse episódio no Fortaleiro, no Ceará. Então, eu acho assim, o Estado não pode, e o Estado tem que ser mais forte no enfrentamento. Agora, também é bom dizer que os presos acabam, a partir do momento que eles entram no sistema prisional, que é dominado não pelo Estado, que estão na custódia do Estado, mas é dominado pela facção criminosa, eles são obrigados, as suas filiações, depois são obrigadas a prestar serviço fora, porque qual é o grande problema? É que as organizações criminosas começaram a dominar fora dos presídios. Então, nós temos que enfrentar. Deputados, obrigado pela participação de vocês aqui no Câmara Debate. Eu que agradeço. Eu sou Juliano Pires, e esta é uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site camara.leg.br. A gente fica por aqui. Até mais. Legenda Adriana Zanotto